Música Bem vindos, está começando mais uma edição do Urban View. O nosso tema de hoje é Transporte Aéreo de Cargas, Consolidação e Expansão do Setor. O modal aéreo vem evoluindo e se tornando muito importante no segmento de transportes de cargas no país. Mas ele ainda representa uma fatia pequena na cadeia da logística nacional. Para falar sobre o assunto, hoje eu tenho como entrevistado, aqui ao meu lado, Luiz Quintiliano, diretor-geral da TAM Cargo. Bem-vindo, Luiz. Prazer ter você aqui. Olha, Sandra, muito obrigado pelo convite, aos ouvintes, muito obrigado por estar aqui assistindo. E é um grande prazer estar aqui hoje e espero esclarecer alguns pontos para vocês. Prazer é todo nosso, Luiz. Bom, nós vamos conversar sobre a expansão do mercado de transportes de cargas aéreas no Brasil, sobre o desenvolvimento do setor, os planos da empresa para o futuro, a questão da tecnologia como aliada no transporte aéreo, além da importância da aviação regional cidadã, porque é tanto assunto, né, Luiz? Bastante tema, tomara que a gente consiga cobrir tudo. Tomara. Bom, lembrando que você pode participar ao vivo enviando sua questão, ouça o seu comentário também para o e-mail urbanview.com.br. Outra forma de você participar é por meio da nossa enquete do dia, lá no site da Urban Systems, urbansystems.com.br. A pergunta de hoje é, na sua opinião, qual o melhor modal para o transporte de carga no Brasil? Primeira opção, aeroviário. Segunda opção, rodoviário. Ou terceira opção, ferroviário. Lá no final do programa a gente traz o resultado da nossa enquete e o Luiz vai comentar comigo um pouquinho, até imagino qual é a resposta do Luiz para essa pergunta. Olha, eu acho que é uma resposta difícil, mas eu vou ajudar os ouvintes. Alternativa A, por favor. Muito bem, bom, vamos começar a nossa entrevista. Eu queria começar, Luiz, te perguntando o seguinte, como empresa líder em seu setor de atuação, a Tancargo acredita no crescimento e desenvolvimento do mercado de transportes, de cargas aéreas no Brasil, diante do atual cenário econômico do país? A gente sabe que a gente está enfrentando uma crise e eu queria que você me contasse qual é a visão da empresa com relação a isso. Olha, Sandra, é uma excelente pergunta. E a verdade é que eu acredito e acredito muito no crescimento do modal aéreo no Brasil. Você tocou um ponto muito importante no começo da entrevista, que é como o modal aéreo ainda é tão pequeno em importância aqui no Brasil. Isso, para mim, é um potencial enorme de crescimento. E eu acho importante separar a sua pergunta em dois pontos. O primeiro é o momento que a gente está vivendo. E, obviamente, todo mundo sabe que o país está passando por uma crise. O PIB industrial está caindo perto de 6%, o que afeta muito. E quando a produção industrial cai, obviamente, o transporte de cargas também cai. Mas isso, para mim, é uma situação de momento. Toda crise passa, a gente já passou por algumas delas, essa não é a primeira e provavelmente não vai ser a última, mas toda crise passa e chega um momento de crescimento. E a nossa preocupação é, acreditando no potencial deste modal, acreditando nas necessidades que este país tem de um bom transporte ágil, de uma logística eficiente, e sabendo que quando esta crise passar a gente tem um potencial muito grande de crescimento, como a gente faz durante a crise para investir e poder ocupar o espaço que é merecido no modal aéreo. Essa é a nossa tarefa. Essa é a meta. Essa é a meta, sem dúvida nenhuma. Tudo bem. Bom, aproveitando, nós também temos um país de dimensões grandes, com população espalhada irregularmente. Na sua opinião, Luiz, o modal aéreo é mais eficiente na questão de logística e transporte de cargas? Em alguns locais do Brasil, inclusive, só chega o modal aéreo. É isso? Pois é. O modal aéreo é um modal muito eficiente. É um pouco difícil dizer qual o modal mais eficiente, porque, para ser franco, eu acho que tem a resposta certa para cada situação. Dito isso, como você disse, o Brasil é um país muito grande. Eu, quando estava fora do Brasil, todo mundo se referia ao Brasil como um país de dimensões continentais. Eu acho que é uma boa referência. E não só é um país muito grande, mas é um país que tem dificuldades de acesso muito grandes para algumas localidades. Vamos falar de Manaus, por exemplo. É muito difícil você chegar via terrestre em Manaus. E, para isso, o modal aéreo é super eficiente. A gente leva os perecíveis para Manaus, a gente leva peças que têm urgência, qualquer bem que tenha urgência. Ou seja, é um modal muito eficiente, principalmente para coisas que precisem de agilidade, de rapidez ou mesmo de segurança, porque, obviamente, você não vai parar um avião no ar. Então, é um modal muito mais seguro para transportar. Esse cenário do modal aéreo que a gente está conversando, ele ainda precisa ser reprojetado de alguma forma? Olha, tem muito potencial de crescimento. Eu acho que um grande desafio do modal aéreo é a capilaridade. E a capilaridade se consegue através de integração com outros modais. Por isso que eu digo que os modais, cada modal tem o seu papel. Então, para te dar um exemplo, a Tancargo, a Tancargo opera em 40 aeroportos, 41 aeroportos. Mas a Tancargo tem 51 terminais, porque a gente tem terminais offline, que têm transportes terrestres para poder levar essa carga até algum lugar que a gente tenha voo e poder voar essa carga. Mas, mais do que isso, a gente também tem uma integração grande com o modal terrestre, que a gente chama de door-to-door, que é o famoso porta-a-porta. E, com o nosso door-to-door, a gente consegue chegar a 4 mil localidades, porque a gente percebe que, se você quer enviar alguma coisa para um lugar onde a gente não tem um aeroporto, eu tenho que também te dar uma solução. Então, essa integração entre modais é super chave. Então, ainda há capacidade de expansão, não só para o mercado nacional, mas para o internacional também, é isso mesmo? Sem nenhuma dúvida. A gente tem muita capacidade de expansão, tanto para o doméstico como para o internacional, e eu acredito muito no crescimento desse mercado. Vamos falar um pouquinho das vantagens e desvantagens, se é que existe, do transporte de carga aérea em relação ao transporte rodoviário. Na sua opinião, quais são os pontos positivos desse modal? Olha, tem alguns, mas o primeiro ponto que é bastante óbvio quando você pensa no modal aéreo é a rapidez e a agilidade. A gente consegue levar uma carga, muitas vezes, no mesmo dia para localidades remotas que você nunca conseguiria com outro modal. E isso é super importante, não só para a carga perecível, mas também para outros tipos de carga que têm urgência. Para dar um exemplo, imagina que você tem uma fábrica em um lugar remoto do Brasil e uma máquina quebra, vai parar a linha de produção. Como você vai chegar? Se você mandar para o rodoviário, cada hora de linha parada custa uma fortuna para a empresa. Então, a gente resolve esse problema com o modal aéreo. Outros exemplos são, por exemplo, um tratamento de câncer que precisa de uma máquina que tem um tempo de vida curto. Você só chega com o modal aéreo. Então, eu acho que é um modal muito eficiente e essa é a principal característica. O outro ponto que eu toquei muito breve na resposta anterior é o ponto de segurança. Eu acho bastante importante tocar nesse ponto. Eu vi um estudo de uma consultora internacional mostrando os países com maior criticidade em termos de roubo de carga no mundo. E os três países que aparecem como os mais críticos são México, África do Sul e Brasil. Então, a gente tem um problema muito sério de segurança quanto ao transporte de carga nesse país. E quando você vai transportar bens de alto valor, para dar alguns exemplos eletrônicos, celulares, etc., é muito mais seguro transportar através do modal aéreo. Mesmo que o item urgência seja secundário, mas o item segurança possa ser prioritário. Então, acho que o modal aéreo tem várias características que tornam atraente para a logística brasileira. Pois é, eu elegi três aqui. Vamos ver se você concorda comigo. Velocidade, confiabilidade e eficiência. Sem nenhuma dúvida. É isso? São esses os três? Eu acreditaria segurança aí nesses seus três. Segurança, muito bem. Bom, Luiz, quais são os maiores entraves que o setor de transporte de cargas aéreas enfrenta atualmente aqui no Brasil? Olha, eu acho, para falar o óbvio, o principal entrave que a gente sofre hoje no curto prazo é a crise econômica que o país está vivendo. E, obviamente, acaba afetando todos os modais, principalmente modal aéreo que é um modal que tem o seu custo por todas as razões que você acabou de citar. Agora, dito isso, eu acho que é um modal que mais do que entraves tem um potencial muito grande para ser desenvolvido. Como a gente consegue oferecer uma capilaridade melhor? Como a gente consegue dar um serviço melhor para os nossos clientes? Então, para dar um exemplo, a Tancargo tem investido muito na melhoria dos terminais de carga pelo país. Alguns terminais, eu tenho que reconhecer que tinham uma deficiência de infraestrutura. E ainda tem hoje uma deficiência de infraestrutura, mas a gente está investindo muito nesses terminais. São 80 milhões de reais só em reforma e melhoria de infraestrutura para terminais de carga. E o que o cliente ganha com isso? Muito mais agilidade, muito mais segurança, muito mais eficiência. Tudo o que a gente oferece com o transporte aéreo, a gente tem que oferecer também na conta quando o cliente está entregando ou o cliente está recebendo a carga. E alguns exemplos disso são o terminal de Manaus que a gente inaugurou em 2013, um terminal novo, muito maior, com mais estruturas, com docas de recebimento e recepção, com armazenagem em altura, com sistema de armazenagem para localizar mais rápido a carga e foi um ganho muito grande para a gente já que Manaus é um mercado tão importante. o segundo exemplo foi o terminal que a gente inaugurou em Guarulhos, que foi dia 16 de março desse ano, que foi um ganho muito grande. A melhoria de serviço em Guarulhos é absolutamente impressionante, é o que eu escuto de todos os clientes. E esse hoje, eu tenho orgulho de dizer que é o terminal mais moderno de carga do grupo Latam na América Latina. e foi um investimento de 38 milhões de reais, mas eu acho que valeu cada centavo investido nesse terminal. Pois é, a gente vai comentar daqui a pouquinho dessa questão do terminal de Guarulhos, mas você tocou na questão dos modais. Existe uma concorrência com os modais ou é importante a gente pensar na intermodalidade? Eu acho que sempre existe uma concorrência entre os modais. Dito isso, eu acho que o tema da intermodalidade é muito mais importante do que a concorrência entre os modais, porque como eu disse no começo da entrevista, eu acho que todos os modais têm seu espaço. Eu acho que tem certos tipos de carga que estão muito mais adaptados ao modal marítimo, ou ao modal pluvial, ou ao modal terrestre, mas a importância do aéreo é muito grande e eu acho que a gente tem muito para crescer. Mas se a gente cresce um mercado, a gente obviamente através da intermodalidade acaba impactando também os outros modais. Então eu acho que tem uma sinergia muito grande. Agora, Luiz, diferente do transporte rodoviário e do transporte ferroviário, o transporte aéreo de carga apresenta algumas restrições devido ao perfil da carga e do seu volume. Qual é o seu perfil de carga aérea transportada? Olha, é surpreendente a quantidade de cargas distintas que a gente transporta. Tem alguma restrição de tamanho? Obviamente tem, afinal tem que caber no avião. Agora, lembra que a gente opera tanto aviões de passageiros cargueiros como aviões cargueiros. Eu vou falar um pouquinho da vantagem desse modelo daqui a pouco. Mas o tipo de carga que a gente transporta, como eu disse antes, é de perecível. A gente transporta muitos bens industriais, então eletrônicos, a gente transporta a indústria automobilística, a indústria farmacêutica e até coisas mais curiosas como os equipamentos para tratamento de câncer radioativos que a gente tinha comentado antes. A gente tem uma parceria com o Ibama que é super interessante que é todos os animais silvestres aprendidos pelo Ibama e que vão ser reabilitados, a gente faz esse transporte para eles porque eles confiam na qualidade do serviço que a Tancargo faz. A gente transporta órgãos para transplante, então quer dizer, a quantidade, a variedade de carga que a gente transporta e me dá muito orgulho dizer a quantidade de coisas boas que a gente habilita por ter essa eficiência, essa rapidez é muito legal, na verdade. Luiz estava me contando antes do programa que até elefante já foi transportado, não é Luiz? Exatamente. A gente já transporta entre animais vivos desde os mais básicos que é o seu animal de estimação que pode voar com a Tancargo até animais um pouco menos usuais de se ver sendo transportados via aérea, por exemplo, a gente já fez transporte de elefante, a gente fez um transporte como grupo porque a Tancargo é parte de um grupo maior, que é o grupo Latam, e a gente transportou uma família de elefantes da Namíbia para a cidade do México, passando por Viracopos. Ah, não foi um elefante, foi uma família inteira de elefantes. biótese de elefantes de elefantes, na verdade. A gente está para fazer outro transporte desse aqui interno no Brasil. A gente fez transporte de tubarão dentro de aquário, a gente fez transporte, acabou de fazer um transporte da onça-pintada chegando em Viracopos, então a gente faz bastante coisa diferente também. Imagino que você, para esse processo, precise ter uma gama de funcionários extremamente especializados, porque também os produtos são variáveis, né? Sem dúvida. Como é que é feito isso, Luiz? Sem dúvida. É muito treinamento, eu digo que é muito importante esse investimento que a gente está fazendo para ter infraestrutura adequada, para ter os sistemas corretos, para ter a segurança necessária nos terminais, mas nada disso funciona sem o aspecto mais importante de, eu ia dizer da Tancargo, mas eu digo de qualquer companhia, que são as pessoas que trabalham na empresa. A Tancargo tem hoje quase 2.500 funcionários e a gente investe muito, muito tempo e muito dinheiro em treinamento, em ter certeza que essas pessoas estão capacitadas. E também, no caso de um transporte mais complexo como o dos elefantes da Namíbia, esses elefantes vieram acompanhados por um veterinário a bordo que vem monitorando o que está acontecendo, então é tudo muito bem coordenado, as pessoas muito bem treinadas para garantir a qualidade da superação. No geral, essa carga, ela é feita para o consumo interno ou ela é voltada também para a importação e exportação? Olha, nós fazemos os dois, a gente tem uma operação, quando a gente fala de Tancargo, é muito forte o interno, o doméstico Brasil, que a gente usa toda a rede da TAN. Mas não dá para esquecer que a gente é parte de um grupo muito maior e a gente também faz importação e exportação, principalmente de países da América Latina, da América do Norte, Estados Unidos, Canadá e Europa. Mas também, através de parcerias com outras linhas aéreas, a gente faz transporte da Ásia, da África, enfim, a gente faz bastante coisa internacional também. Vamos falar um pouquinho de planejamento. Que exemplos o Brasil pode seguir para a gente alcançar uma maior eficiência no setor de logística e transporte de cargas? Luiz, vocês da Tancargo realizam algum tipo de benchmark? Como é que é esse processo? Olha, excelente pergunta. Essa é uma das vantagens de ser uma empresa global. A gente faz muito benchmark e, como eu disse, a gente tem operações na Europa, nos Estados Unidos, em todos os países da América Latina, nos quantos países e eu tive o privilégio, eu estou no Brasil há oito meses de volta para o Brasil. Eu morei 12 anos fora e, durante o tempo que eu estive fora, eu trabalhei por dois anos e meio como vice-presidente de operações para toda a rede da Latam Cargo e eu pude conhecer como se fazem os processos na Alemanha, como se faz nos Estados Unidos, aliás, eu estava baseado nos Estados Unidos e conhecer muitos armazéns e muitos processos, tanto nossos como de providões super especializados. E a gente tem um trabalho muito grande. Para te dar uma ideia, eu tinha uma equipe de nove pessoas cujo trabalho era conhecer essas operações e trazer essas melhores práticas para o mundo todo e, obviamente, um foco muito grande no Brasil, afinal, metade do nosso negócio está aqui no Brasil. Então, a gente fez muita coisa. Então, quando eu disse a reforma do armazém de Manaus, a reforma do armazém de Guarulhos, essa equipe que eu menciono agora veio para cá, implementou processos, então, a gente faz muito benchmark. Quando a gente comenta de desenvolver o modal aéreo, tem muito disso. Eu acho que é dando um melhor serviço e tornando o modal cada vez mais atrativo através de processos também. Eu imagino que essa sua experiência nos Estados Unidos tenha aberto um leque de oportunidades para você implantar aqui no Brasil, porque a malha viária dos Estados Unidos é impressionante e os processos também são muito interessantes, né? São. Eles realmente estão um degrauzinho à nossa frente. É verdade, tanto nos Estados Unidos como na Europa, mas a gente tem feito algumas coisas muito legais aqui no Brasil. Sim, sem dúvida. Inclusive, nesses novos, principalmente nos novos terminais que a gente vai inaugurando, a gente vai trazendo muita coisa, tanto de processo como de equipamento, como de sistema. Então, só para te dar um exemplo, o sistema que a gente usava em todas as operações internacionais do grupo, a gente está trazendo aqui para o Brasil e esse ano ainda a gente já sai com o módulo operacional e é o mesmo módulo que a gente usa em todas as operações internacionais, melhorado e adaptado para as particularidades do Brasil. Não dá para simplesmente trazer o sistema. Mas isso é um exemplo das coisas que a gente acaba trazendo para cá e melhorando muito a qualidade do nosso serviço. Muito bem. Agora há pouco, o Luiz comentou com a gente que a Tancargo combina o transporte de mercadorias em aviões cargueiros, permitindo que chegue a regiões com alta demanda por cargas, como Manaus, mesmo que nós citamos agora há pouco, com o transporte realizado nos porões dos aviões de passageiros, que somam 740 voos diários. Luiz, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essa operação. Como é que funciona isso? Olha, é uma operação bastante complexa, como você mencionou. hoje a Tancargo opera quatro aviões cargueiros e a Tancargo, além dos aviões cargueiros, trabalha com 740 voos diários dos aviões de passageiros da TAN. E isso é uma combinação muito poderosa, é uma combinação muito difícil de replicar, na verdade, porque além da capilaridade da malha super bem pensada e super boa que tem o grupo TAN, e a gente usa essa malha, para destinos de alta demanda, principalmente Manaus, que a gente faz o eixo, Guarulhos, Manaus, Belém, que a gente também tem um cargueiro voando para Belém, que são destinos de alta demanda, de altíssima demanda, a gente consegue suprir com uma oferta que nenhum concorrente hoje tem. Então, só para Manaus, a gente faz diariamente dois voos cargueiros que levam 50 toneladas cada voo, e se precisar, eu posso habilitar um terceiro voo cargueiro, além dos aviões de passageiros que vão para Manaus. Então, essa combinação é muito poderosa e dá uma tranquilidade muito grande para os clientes que a gente vai atender a necessidade deles. Quer dizer, no avião de passageiros existe um espaço que não está sendo utilizado e que, sim, vocês utilizam para as cargas. Exatamente. Basicamente, é esse o processo. Exatamente. Muito bem. Bom, a empresa pretende investir 80 milhões em 22 terminais da companhia, no total de 51 em operação em todo o país. Luiz, fala um pouquinho sobre esse processo de expansão de investimentos em infraestrutura para a gente. Ele visa ampliar os locais de operação também, essa questão da infraestrutura? Claro. Essa questão, para mim, é uma questão absolutamente fundamental. Isso tem uma prioridade de um na nossa agenda na Tancarco. E por quê? Não só, quando a gente fala em desenvolver ou mudar o aéreo, a gente tem que melhorar muito o nível de serviço que a gente entrega para os clientes. Como você mencionou, você compra o aéreo pela eficiência, pela rapidez, e você espera receber essa eficiência. Então, o nosso terminal tem que funcionar tão bem quanto os nossos aviões. Então, a gente tem investido muito para dar esse serviço melhor para os nossos clientes. Esses são os 21 terminais, onde a gente percebeu o maior problema de performance e, ao mesmo tempo, a maior importância em termos de carga e volume que a gente transporta. Então, estão aí os principais terminais. Agora, eu quero mencionar que isso é importante não só para dar um serviço melhor para os nossos clientes, mas é para melhorar a qualidade de vida e a qualidade do trabalho dos nossos funcionários também. Que, obviamente, trabalhando numa infraestrutura melhor, você tem as ferramentas corretas para dar um melhor serviço. Porque, uma coisa é você exigir um melhor serviço dos funcionários. Outra coisa é você pedir um melhor serviço e dar as ferramentas e dar o treinamento e é o que a gente está buscando fazer. Então, para mim, é uma ferramenta fundamental, prioridade zero para a Tancargo e eu estou muito feliz que a gente está fazendo esse investimento tão importante. E olha que interessante, o plano de investimentos da Tancargo reserva 14 milhões às áreas de tecnologia e segurança, incorporando sistemas remotos e de tracking. a tecnologia cada dia que passa vai se tornando imprescindível para o desenvolvimento do setor de transporte de cargas aéreos, não é, Luiz? Sem dúvida. Não dá mais para trabalhar nesse mercado sem sistemas de ponta. e aí entra o projeto que eu acabei de mencionar de trazer o sistema internacional, do grupo internacional, que é um sistema que já está bem mais desenvolvido aqui para o Brasil e eu quero mencionar de novo que é um sistema, não é só que a gente está trazendo o sistema para cá, mas é um sistema adaptado para as necessidades do Brasil e um sistema que vai ficar melhor do que a gente tem nas operações internacionais. Mas fora isso, como a gente faz um tracking melhor das cargas e dá esse serviço para o cliente? Como a gente tem uma integração melhor com os nossos clientes e diminui o tempo deles de interação no terminal? Isso é um tema super importante. Como a gente dá confiabilidade melhor no nosso tracking? Como a gente assegura que a segurança dentro do terminal é o que precisa ser? Então, cobertura de câmeras, com agentes de segurança, isso tudo é o que a gente está abordando nesses projetos e são 14 milhões de reais como você mencionou. Há barreiras para a implantação de tecnologia nesses novos modelos no segmento de transporte aéreo? Olha, eu acho que eu não vejo muita barreira para a implantação de tecnologia. O que eu vejo é altos investimentos. Não é barato implantar tecnologia. E mais do que não é barato, a nova tecnologia tem que ser muito bem pensada. Eu tive uma experiência muito grande em muitas outras empresas, depois eu posso comentar um pouquinho, mas o erro número um que eu sempre percebi é a empresa investir em sistema, investir em tecnologia sem pensar em processo antes. Então, o cuidado que a gente está tendo é entender muito bem os processos, desenhar um processo ótimo, como tem que funcionar e aí sim você investe em tecnologia, porque depois você tem que trabalhar de acordo com o que a tecnologia te obriga a trabalhar. Então, os processos têm que estar muito bem pensados. Verdade. Bom, no último dia 16 de março, a Tancargo inaugurou o maior terminal de cargas do Grupo Latam no Brasil, com 15 mil metros quadrados, localizado no aeroporto de Guarulhos. Luiz, qual a importância desse investimento para as operações da companhia? Olha, é enorme. A gente tem, eu digo que todas as nossas operações são importantes, mas a gente tem alguns hubs que é por onde passa a maioria da carga ou como origem, ou como destino, ou como trânsito. E Guarulhos, obviamente todo mundo conhece a importância que tem com o aeroporto e não é diferente para cada. Só para te dar uma ideia, 28% da carga que a gente transporta toca Guarulhos. Seja nascendo em Guarulhos, seja chegando em Guarulhos ou seja passando por Guarulhos. Então, como a gente pode ter o terminal que transporta 28% da carga do país sem estar em condições perfeitas? E o que a gente construiu, eu tenho muito orgulho, na verdade. E na inauguração de Guarulhos, a gente tinha muitos clientes presentes, a gente montou um evento que realmente foi um evento para a gente. E a gente tinha as fotos do antes e do depois e das tecnologias que a gente mostrou e é altamente impactante ver o que a gente fez em Guarulhos. E obviamente isso reflete muito em serviço a cliente. O que eu recebia antes de reclamação de cliente, hoje eles me dizem que legal que vocês fizeram em Guarulhos. Eu tive oportunidade de ir em Guarulhos e falar com os funcionários, juntar todo mundo do armazém, conversar com eles. A satisfação que eles têm, o orgulho que eles têm do novo terminal. Então é um negócio muito legal. É um projeto que eu amo ter participado. Eu comecei a participar desde que eu estava nos Estados Unidos com o PP de Operações de Carga e eu vi o começo, o meio e fim desse projeto e eu tenho realmente um orgulho muito grande. Eu queria aproveitar para mandar os parabéns para a equipe que trabalhou nesse projeto. Realmente um trabalho incrível. Olha aí. Não, e de fato é evidente, em todo o aeroporto a gente vê uma remodelação de verdade em Guarulhos. Sem dúvida nenhuma. Parabéns para tanto ganho. Legal. Bom, e poucos dias depois da inauguração do terminal de cargas de Guarulhos, a empresa entregou no dia 23 de março as obras do novo terminal de Uberlândia. Luiz, quais são os próximos projetos de expansão? Olha, a gente tem vários. Como você disse, são 21 projetos. Alguns a gente já terminou. Uberlândia foi o último. A gente fez Guarulhos, fez Manaus, alguns que eu já mencionei, mas vem muitos outros por aí. Eu acho que um que é importante mencionar é Brasília. Quando eu digo que a gente tem hubs importantes, Brasília é um hub super importante. Em Brasília a gente tem um projeto que vai ampliar os 1.500 metros que a gente opera hoje em condições não ideais para um terminal moderno com equipamento que a gente precisa e com 5.000 metros de terminal. Então a gente vai poder fazer tanto uma boa recepção da carga em Brasília e uma boa entrega da carga em Brasília, mas principalmente a conexão. Dos 5.000 metros do terminal, 3.000 metros estão dedicados ao módulo de conexão. Então é um negócio muito bem pensado e vai mudar drasticamente a qualidade do serviço que a gente entrega. Fora isso, posso falar de Fortaleza, Porto Alegre, enfim, que são terminais super importantes. Eu não quero mencionar muitos porque senão eu vou acabar esquecendo de alguém e alguém vai gritar comigo depois. Mas eu não quero esquecer de ninguém. Mas são todos muito importantes e estão saindo até o final do ano que vem, comecinho de 2017 e a gente deve completar todas as obras. Muito bem. Bom, de acordo com uma matéria publicada pelo jornal Valor Econômico, o setor de cargas corresponde por 70% das operações do aeroporto de Viracopos. onde são movimentadas cerca de 450 mil toneladas de mercadoria por ano. Do total, 95% são produtos importados em um leque que abrange de remédios a equipamentos eletrônicos. Segundo Marcelo Mota, que é diretor de operações lá do aeroporto de Viracopos, o volume de cargas que passa pelo terminal deve triplicar até 2042. Eu te pergunto, Luiz, o aeroporto de Viracopos é uma das prioridades da Tancargo? Olha, o aeroporto de Viracopos é um aeroporto muito importante para cargas há muitos anos. E é, sempre foi, e é um dos principais aeroportos de cargas da América Latina, na minha opinião. E o aeroporto de Viracopos sempre teve uma parceria muito grande, muito forte com o grupo LAM, que operava como APS aqui no Brasil. E a gente continua com essa parceria. Então, eu fico contente de ver os planos do aeroporto de expansão e com certeza a gente vai reforçar a parceria e vai fazer parte aí desse crescimento. Inclusive, a localização é estratégica, em termos de logística. É isso, Luiz? Pois ele está situado numa região com forte atividade econômica, além da proximidade com São Paulo. Isso são os pontos principais? Sem dúvida. Campinas é uma cidade super importante. É um polo de indústrias que cresce e é cada vez mais importante. A gente tem muita indústria na região. Obviamente, é um ponto excelente para conectar com o interior de São Paulo e sem falar com a proximidade da cidade de São Paulo. Então, sem dúvida, é um ponto estratégico. Muito bem. A gente está chegando ao final do programa Urban View. Eu quero dar uma olhada na nossa enquete do dia. Como é que ficou aqui? Olha só, nós tivemos um empate. A pergunta foi, na sua opinião, qual o melhor modal para o transporte de cargas no Brasil? 50% disseram ferroviário, porque eu acho que ainda existe a esperança, né? Talvez isso reflete um pouco a esperança e nas melhorias do transporte ferroviário. 25% disseram rodoviário. 25% disseram rodoviário e 25% também disseram aeroviário. Olha aí, então as pessoas ainda entendem que cada, como você mesmo disse, existe carga para os dois modais aí. Estão empatados. Sem dúvida nenhuma, mas no caso de empate, o entrevistado pode dizer empatado. Pode. Eu voto no aéreo. A jornalista não pode votar. Muito bem. Luiz Quintiliano, diretor-geral da Tancargo. Obrigada pela sua participação. Sucesso aí no seu trabalho e parabéns para a Tancargo também, que a gente vê que vem realizando um trabalho muito bom. Olha, muito obrigado. Foi um prazer muito grande participar aqui da entrevista. Pode contar se tiver outras oportunidades. Eu queria agradecer também aos ouvintes por votar na enquete, assistir um pouquinho, conhecer um pouco melhor do transporte aéreo e muito obrigado. Fico muito contente de ter participado. Obrigada a você também que esteve com a gente aqui no programa Urban View. Eu te aguardo na próxima semana, então quarta-feira às 17 horas em altv.com.br. Mais informações, se você quiser entrar nos nossos canais e assistir aos outros vídeos do Urban View, basta acessar www.urbansystems.com.br. Lá tem todos os canais para você conhecer um pouquinho mais do Urban View. Até semana que vem. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho